O primeiro-ministro Ayman declarou que o governo aqui é um exemplo para a justiça no nível internacional. Uau! Se o ano passado, o mercado acaba de sacar sua lista, assim se chama Blacklist, e atrope o bolso de gabinete. Ayman, o número de Aruba parece que é o top 10 de Money Laundry. E o caso de investigação de ayer do ministro Paul Cruz tem de ver com o Money Laundry, tem de ver com o soborno e com o Money Laundry, que é um primeiro-ministro para fazer uma declaração assim. Isso também é para um governo que praticamente é intachável, e não é possível como é que é possível. Mas não podemos ouvir um membro da prensa, por exemplo, o senhor Andrade, acusar ao ministro Otmar Odeber de privilegiar seu mês, enriquecer seu mês com o caso do governo, com o fundo do povo. E aqui não é ministro do tempo, ele arretar, ele avisa, se eu não hale a palavra atrás, ele vai dar o corte. E isso é nunca suceder, porque ele quer que ele não, e acaba no saco tem algo, camina, tem rumo, tem candela. Nós por UAC, por exemplo, também, é caso de partimento de terreno. Quase 100 mil metros quadrados, vai diretamente na unha família, com a família do primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro ainda tem o pudor para a missa com o outro exemplo. E assim, não tem roupa e roupa, mas o exemplo, então, aquele Green Corridor, Mr. Ward, investigar, construção de hospital, novo Mr. Ward, investigar, é hedging, Mr. Ward, investigar, para o UAC se é não também nossa papia de soborno. E isso está, segundo mim, com o primeiro-ministro, Mr. Sali Ibiza, considerar isso aqui, é o caminho de resolver o parlamento e chamar a eleição mais trempada.